E aí 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 Então galera E vocês perceberem meu tom de voz muito baixinho É por causa que eu tô Vamos dizer que eu tô Gravando de madrugada E gravar de madrugada Não vai amar essas coisas Então eu vou tentar aumentar Ao máximo meu tom de voz Espero, vamos esperar Passar isso aqui Lembrando que eu sou uma bosta em inglês Mas Fazer o que né O importante é as fases Então galera Eu esqueci praticamente os controles aqui Como deu pra vocês perceberem Vou dar só um pulo aqui pra eu fugir desse bicho aqui Então Eu tinha controles marcados aqui Mas como eu não tenho controles Como eu tive que baixar tudo de novo Vamos Vamos jogar ruim Não 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 Então galera Me der 2 segundos Não Espera Eu vou arrumar aqui junto com vocês Vocês podem ver se aqui é o laut Erros aqui galera Desculpe Eu esqueci Parece que eu acho que é aqui Ei Vamos ver O X É o pulo Não X Vamos testar aqui galera X continua sendo X Vamos testar aqui Vamos testar aqui O X O X I'm o de correr rápido galera D Galera Lembrando que a gente não vai usar emphasize Ok galera Porque a gente é muito bom Fechou Já vamos começar aqui com 3 vidas 2 na verdade Não vai deixar o jogo tão bom Ops, me enganei aqui Configuração rapidinho aqui O F O F vira Z Não, o F vira Mano, tô me confundindo todinho aqui agora Pera, o F O D corre Vamos ver aqui então O F por E o Z por Então tá, fechou Lembrando que já passou 3 minutos já, só com nossa conversinha Boa aqui galera Mas é muito, muito, muito Buro Fechou Fechou Bro Obrial Chega, chega, pula, pegou Tchau Esconde Galera, pegou uma coisa aqui que eu sempre quis saber Que eu posso fazer O que eu posso fazer Burro, 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 burro Mas eu consegui fazer Então galera, parece que na primeira partida vamos ter que recomeçar o jogo Não Tô me sentindo tão Tão bosta Não Se cuida aqui galera Se cuida Se cuida Se cuida Agora nós temos que arrasar direitinho Perfechou Perfech Perfech Vixe Vixe Enganei Já Não Não Acredito Mano 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 Minhas vidas Ah Meu Deus Do céu Aleluia Chega Consegui Consegui Senhor Consegui Agora isso aqui vai trazer nossa sorte de volta Epezinho Faz um favor aqui de me dar umas vidas pra nós Lembrando que eu sou profissional no Mario Obrigado Ah Valeu Peizinho Peizinho é de bobo Obrigadão Agora vamos fechar Agora adicionamos os blocos amarelos Lembrando que ainda tem outro tipo de blocos como Verde Rosa Rosa ou mais vermelho Sei lá Tem um aí que eu não sei Galera Lembrando que a gente vai passar o jogo normalmente Sem Um caminho secreto só dos Só dos blocos De cor Lembrando que nessa fase aqui eu sou top Ó Já pegamos uma vida já Começamos com o pé direito Opa Ops Lembrando que sempre Toda moeda é bem vinda Então galera Então galera Vamos bater meta de vida aí Lembrando que isso aqui também Quando você pega um Sofrutinho aqui no mundo Você pode ganhar algum item Provavelmente eu vou ganhar mais um cogumelo Como eu vou ganhar mais um cogumelo Sei lá Não tenho certeza de nada aqui não galera Opa 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 Eu sou profissional Hum, viz merda Mano, mano, tô descontrolado aqui nessa vibe moleque Já deu nove minutos Tá saindo gajalo o monstro e ela é Lembrando que nesse episódio Eu vou pegar... Ai, vocês viram né, o item que eu peguei Lembrando que nesse episódio Nossa, que salto foi esse mano Lembrando que nesse episódio Eu vou pegar... Eu vou passar só da primeira ilha E eu quero um... Um negócio muito básico aqui Lembrando que para os iniciantes Mario... Não, Mario não digamos que ele é um jogo difícil Ele é fácil Vou pegar esse aqui O meu pergun... Ah, perdemos o Yoshi Meu Deus Lembrando que tem que pegar essa barra Mas já é a segunda vez Que eu não pego essa porcaria dessa barra Ai, ai meu Deus Essa barra tá forçando muita barra Hehehe 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 Pequeno É muito pobre Ah não, ele não é pobre Ele é grande Ele é o mestre dos Marios Nossa, bobei Oh senhor Do... Do... Do negro Vocês podem ter ouvido esse barulhão ai Ou não sei o que foi Porque foi na rua Tá de madrugada Provavelmente Como eu moro aqui Na parte bem 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 Bem... Bem dark, né? Oi, tchau Palisceu Pobre Yoshi, os jogadores sempre o abandonam, como eu, hehe, hum, miserável, hum, como é que aconteceu isso? O cara tá ali, eu viro e aparece outro. Maldição, só pode. Senhor, porquê tu faz isso comigo? Maldonado, amigo, tatatatatata. Puxou, bateu, prendeu, tchau, me dá um cogumelin, cogumelin, Acabou! Calma aí galera, dá uma paradinha pra coçar meu olho que eu tô... Tá dando sono. Tô zoando, tá dando não. Acabei de jogar um balde d'água no meu zóio. Pra eu não dormir. Tô zoando galera. Mas desculpem dar essa voz de... Sei lá, de quem não dormiu bem. É doido. É, plaquinha. Essa plaquinha. A melhor plaquinha de todas. Caso que ela me deixe feliz. E os primeiros pontos. Aleluia, aleluia. Tá fazendo efeito. Aleluia. Galera, e se vocês verem o número... Os números aí. É que... É do gravador mesmo. Então com as minhas gameplays tiver essas coisas aí. Não se preocupem, tá? Fechou. Ah lá vem o bicho. Tá saindo da jaula o monstro. Aí vai são depois das famílias... Qual é essa vai ser? Ai... Fiz merda, fiz merda. Tenho chance... De reverter essa merda. Eu não sei reverter essa merda. Correndo... Pulando... Sobe, Mario, sobe. Que graça é essa? O importante é matar todos os bichos. Não, mano. Não... Não vem vida porque... Não mata ele. Calma... Vou pegar ali até. Ih! De 18! Ai ai... Vamos passar... Agora chegou a melhor parte. O chefão! Passou. Fechou aqui. Desbrane todos os mundos aqui. Tony! Isso aqui já deixa nós mais felizes. Então galera, eu não vou matar o chefão com essa... Plantinha e fio. Não sou muito bom. Matar o chefão com essas plantas. Essa planta. Para quem não sabia disso, fica a dica. Para quem não sabia disso, fica a dica. Fechou agora para matar esses belos chefão galera. Hum... Essa parte aqui é mais... Mais ou menos. New time galera, new time. Uuuuh! 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 Minha de merda. Parece que deixou as coisas mais difíceis para nós aqui. Vamos fechar agora. Uuuuh! 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 Ih! Vocês devem ter... Devem ter ouvido. Só o vento aí bateu uma respiração forte aqui. Meu coração. Chega, pulsou rápido. E nós aqui é nóis. Se tocar aqui morre? Não. Já desce aqui que eu não... Eu não quero nem fazer mais new time aqui. De que eu já tô ficando é... Já tá ficando é chato new time. Vamos dar um cogumelhinho aqui. Que eu já fico de boa contigo o jogo. Vai, vai. Eeeeee... Bah. Calma. Calma. Vai. Fechou. Só mata, só mata. Eu sempre quis saber. Se der esse pulo geratório aqui... Ele... Ele vai bem mais rápido, mano. Boa dica aí pros principiãs. Nem eu. Boa dica. Boa. Boa. Ta saindo da gelo monstro. Boa dica. Boa dica. Boa dica. Boa dica. Boa dica. Thank you. Maio, obrigado por destruir esse castelo. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Para quem não é inscrito, já sabe, né? Jogue o pinto no like.